Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. Nós estamos com esses carros coloridos para fora, porque hoje nós vamos gravar o LasanhaCast com o Fogaça, carro com tudo. Ele me convidou já há algum tempo para gravar o LasanhaCast, né? Eu falei, ah, vou, maior prazer. Falei para ele, mas vamos em São Paulo, né? Porque a gente mora relativamente perto, é mais fácil do que fazer aqui no sítio. Mas quando ele veio aqui, ele falou, não, putz, eu quero gravar aqui, quero gravar ou na cozinha ou no galpão dos Dodds, né? Tá, então tá bom. Então ele vem hoje aqui, vem hoje para gravar o LasanhaCast. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Eu ofereci para ele, se ele quiser fazer algum ou alguns vídeos para o canal dele, né? E ele me pediu para gravar com a Puma. Então tá aqui a Puminha. Isso aqui vocês vão ver no canal dele, tá? Tá aqui a Puminha 72. Ele me pediu para andar de novo no 406 Coupé. Acho que até porque ele comprou um 406 Sedan agora. Acho que quer ver as semelhanças e as diferenças entre as duas carrocerias do 406. Me pediu o Eclipse, né? Tá aqui, pusemos o Eclipse para fora também. E me pediu um V8. O Rafa estava tirando o Eclipse e na frente do Eclipse, lá em cima, fica o Mustang, né? Então como da outra vez ele dirigiu um dojão, vamos deixar aqui o Mustang 95. Os carros dos anos 90 são mais a pegada do canal dele, né? Então aqui o Mustang 95, o Eclipse 95, o Peugeot 98 e a Puminha 72. Como a gente não pode deixar de fazer, sempre tem que ter um Dodge aqui, né? Então o nosso Charger RT 75. Esse carro provavelmente a gente vai usar semana que vem para fazer uma gravação em São Paulo, né? Uma gravação que tem tudo para ser super legal. Mas eu conto mais detalhes um pouco mais para frente quando eu o estiver. Vamos... A ideia hoje aqui nesse vídeo, então, eu vou gravando pedacinhos aqui dos bastidores. Depois eu junto tudo e solto esse vídeo como bastidores do Lasanha Cast, né? Nem tudo é glamour na vida de um colecionador de carros. Então eu estou aqui também, não posso esquecer de pegar aqui no carro. A contadora mandou a rescisão de um dos caras... dos rapazes que trabalham aqui na obra, né? Acabou não dando certo, não funcionando. Então eu não posso esquecer de fazer a rescisão dele. Vou pegar aqui o... Vou pegar aqui o envelope, né? Para não esquecer disso aqui. Deixa eu deixar aqui no Mustang. Porque eu quero... dar uma voltinha lá na oficina. O Rafa deu aquela lavada... boa no... Ó, a minha ideia para o fogarço era tirar esse último Dodge que está aqui. Tirar esses dois aqui. Ou até não tirar. Colocar aquela mesa da cozinha aqui. E gravar o Lasanha Cast aqui, né? Essas frentes aqui. Acho que ia ficar bem legal também, né? Vamos ver o que vai rolar. O Rafa deu um baita de um trato no... no cofre do Dodinho Zumbi. A gente ainda não decidiu na área de membros. Eu tenho contado bastante aí sobre as opções que apareceram de mecânica para o Dodinho Zumbi. Vamos lá dar uma olhada. E aí, Badola? Tira a carta na... pelo correio. Tira a carta pelo Instituto Universal Brasileiro. Badola, você está repetindo muitas piadas. É, a gente vai ficando velho que acontece isso. Vamos lá, voltinha no RT75. Já passa lá na obra. E a gente já para aqui para mostrar as manutenções que a gente está fazendo. soltei outro dia um vídeo aéreo, né? Que a gente fez com o drone aqui. O pessoal perguntou o que o vizinho plantava. É mexerica, viu? Nossa, pouca zona bonita. As paredes vão subindo aqui. O vidro do carro está meio sujo, né? De manhã estava uma neblina pra Rafa aqui. Rafa foi buscar mais gasolina para a gente não ficar na mão aqui. Então vai ser um dia que a gente vai fazer bastante conteúdo. Eu tenho uma opção de coisas para fazer ao longo do dia. Então vou deixar o fogarço aqui com os carros que ele me pediu. Ele vai fazendo. Eu vou cuidando das minhas coisas. Tenho que entrar em uma reunião no meio do dia também. Então, a gente vai fazendo tudo que dá para fazer daqui, né? Olha quem está aqui, ó. Vocês que acompanham o canal há mais tempo. Provavelmente não devem ter visto esse Magnum branco e azul ainda fora do galpão. Realmente faz tempo que ele não sai. A gente trouxe para fazer aquela manutenção que a gente tem feito na maioria dos carros, né? Vamos ver a... A linha de combustível dele está toda craquelada, né? Não é porque foi usado um material que na reação com o combustível perde a flexibilidade e craquela todo, né? Esse Magno é um Magno bem interessante. A configuração de cor bem rara. branco e azul, né? Interior azul, tudo azul. E é um fully loaded, né? Ele é automático, com ar, com tudo que tem direito. Carro que a gente comprou em Itupéva há uns bons 15 anos atrás já, né? Bom, aqui o dojinho está de pé. O Rafa estava tirando as rodas, né? Ele está com essas quatro rodas de logos básico. Três rodas, na verdade. E uma roda de dojinho mesmo. O Rafa comprou... Essas rodas aqui, aqui na região mesmo. Deu um trato nelas aqui. Removeu a... Removeu a tinta velha, né? Fez uma tinta nova. E... E estão aqui. Expliquei outro dia, né? Que a roda desse dojinho mesmo é essa daqui, ó. Que ela tem o centro tampado, não tem o centro furado. Essas com centro furado, é para... Para os dojinhos mais antigos que vem aquela calotinha, o center cap, né? Que nem os 275s que a gente tem aqui. Mas... O Rafa achou aqui no marketplace do Facebook, aqui pertinho, R$200 o jogo. Foi lá, buscou, deu um baita de um trato. É que a gente não tem os pneuzinhos 13, meia vida aqui para já deixar neles. Então já ia ficar com uma cara melhor, né? Falando em cara, olha que cara linda aqui, ó. Eita, nossa. Olha que bonito que o cofre ficou depois de um trato, hein? Bom, eu sei que do último vídeo que a gente fez para cá, que eu tinha feito o desafio do Dodge Zumbi, né? Falei que se batesse 100 mil views em 30 dias, a gente colocaria o carro para rodar. Fazer um teste, né? No interesse das pessoas por esse tipo de conteúdo. Porque aqui tem dois conteúdos que a gente faz. Primeiro, aquelas coisas que a gente vai fazer porque a gente gosta e já que está fazendo, a gente acaba fazendo um conteúdo. E outra, aquelas coisas que não seriam prioridade, mas se as pessoas tiverem vontade de ver, a gente passa na frente para dar uma agitada no canal e tal. Então, o teste foi esse, né? Será que vocês queriam ver o Dodge Zumbi funcionando? Eu sei que tem gente que colocou nos comentários que sim, mas não deu muita. Vamos lá, tem 30 dias aí para a gente decidir. Fato é que apareceram duas mecânicas potenciais doadoras para o Dodge Zumbi. em 1976, o atual proprietário dele comprou no Rio Grande do Sul. Foi rodando até Curitiba. Quando chegou em Curitiba, fez um vídeo do motor no carro funcionando, né? E, ó, se fosse 14, a gente tinha uns pneuzão aqui para colocar. E desmontou o motor, tirou a mecânica, né? Para colocar uma mecânica moderna, com turbo compressor, para fazer um projeto de... fazer um projeto de performance, né? Então, ele tem e me ofereceu o motor com admissão, com o carburador original, com o filtro de... com a panela do filtro de ar original, o radiador, ou seja, tudo o que a gente precisa para fazer este motor funcionar, né? Ele pediu 2 mil reais que eu achei um valor ok, um valor justo, né? Qualquer peça que a gente for comprar picadinha, a gente vai gastar muito mais do que isso. Mas tem o inconveniente de estar em Curitiba, né? A gente teria que ir lá em Curitiba buscar isso. Tinha que pegar uma picape até Curitiba e tal. Depois, um amigo meu me procurou dizendo que uma pessoa que trabalhou com ele tinha um dojinho e tinha comprado um dojinho doador, né? E acabou vendendo aquele dojinho e o doador ficou. E o doador tinha uma mecânica boa, era um dojinho bem podre e tinha uma mecânica boa que poderia me servir aqui pro carro. Depois fiquei sabendo que foi o menino que ganhou esse carro e que me devolveu, que assistiu o vídeo e que lembrou desse dojinho podrão e pediu pra que o... pra que ele entrasse em contato comigo e ele foi através do meu amigo Fábio que me procurou. Então ele me mandou o vídeo, o motor funciona também bonitinho, pelo menos no vídeo não tem a panela do filtro, né? Ele me pediu R$ 1.500 no carro inteiro, né? Que é mais barato do que os R$ 2.000 lá de Curitiba, a questão não é nem o valor. É mais fácil que aqui em São Paulo, mas o inconveniente é que sobra um carro inteiro, né? Sobra uma carcaça inteira que a gente vai ter que se livrar dela. E por mais que seja um carro bem podre e que eu duvido que alguém em algum momento fosse recuperar, eu não queria ser o algoz definitivo do mesmo, né? Vai que daqui a alguns 10 anos alguém procura esse dojinho e fala nossa, minha avó deu a luz pra minha mãe dentro desse dojinho e eu preciso encontrar ele porque eu preciso restaurar e tal. É uma coisa muito impossível de acontecer alguém procurar um dojinho podre pra restaurar, mas o carro ainda tá lá, né? Eu tenho um pouco de dó de dar a machadada final nele enquanto o de Curitiba a mecânica já está fora do carro o carro já está com outra mecânica seria um projeto mais seria uma coisa que encaixaria melhor. Então eu não sei o que vamos fazer ainda como a gente tá esperando Banalo, o motor tá fumando tá um frio do cão aqui olha como eu tô empacotado aqui tá um frio do cão apesar do dia do dia bonito, né? ele tá soltando um vaporzinho d'água aí pelo escapamento então é isso dojinho dojinho zumbi nós estamos nessa aqui ainda né? ainda esperando aí os feedbacks de você no vídeo o desafio do dojinho zumbi o Rafa já tirou um pouco as coisas que estavam aqui dentro os bancos são os bancos dele com os reclinadores mas estão tão estragados aqui que compensaria mais um jogo novo de bancos do que trabalhar esses daqui, né? os assoalhos do carro aqui, ó traseiro sabe na hora que removeu o que vai ficar mas não tem buraco nada não é o carro dos Flintstones não é que você bota o pé no chão pra brecar ele o Rafa já colocou o painel no lugar de novo que tava caído já tá com uma cara essa roda aqui tá meio essa roda essa porta aqui tá meio meio caída pode ser duas coisas pode ser as dobradiças dela que já tão meio é com certeza a dobradiça olha que bagulho que tá isso aqui e a outra a outra possibilidade era a coluna a coluna de porta tá podre mas não é o caso as dobradiças estão bem zoadas né essa dobradiça precisa tirar levar num torneiro encher restaurar ela tem um pudrão ali na na caixa de ar mas se a gente for fazer alguma coisa nele primeira coisa a fazer era colocar mecânica mesmo e pôr pra rodar do jeito que tá mecânica e um par de bancos né aí a gente pode mandar essas essas lanternas pra alguém pra restaurar se a gente achar mais uns pedaços de 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 lanterna aqui tá o console né aqui onde vai o alavanca do câmbio e aqui o alavanca do freio de mão por incrível que pareça os faróis do doginho vou dar uma pesquisada ó agora foi o compressor que ligou sozinho hein outro dia foi a VAP agora o compressor eu hein e agora a porta não abre mais é o verdadeiro Cristine é a verdadeira Cristine esse carro aqui fenômenos paranormais acontecem toda vez que a gente chega perto dele mas isso não existe ó faltando aqui as coisas é esse isso aqui tá bem nojentão né tirando isso daqui fazendo uma boa limpeza e esse painel que craquelou ao extremo ele já começa a ficar um pouco menos assustador jogar uma água benta né pra que os fenômenos parem e é isso aí bom vou levar o carro de volta lá acho que o pessoal chegou vou dar um corte e a gente continua com os bastidores do lasanha cast bom pessoal dando sequência aqui aos nossos bastidores do lasanha cast nós temos um encontro inusitado hoje de três pessoas muito famosas do youtube a xuxa o fogaça e o leandro da leotec estamos aqui com o paulão também contando as histórias da bolsa de automóveis e agora a gente vai começar a trabalhar não é então tá bom vamos fazer a demonstração então xuxa vamos lá xuxa vamos lá xuxa vai jailson caiu não então vamos lá vai bora vamos trabalhar vocês acham que o fogaça faz gambiarra só com o carro não gambiarra com tudo gambiarra com tudo olha isso que beleza vamos conversar com o leandro e aí leandro como é que é legal pegar uns colchonetes e pôr aqui no meio né e aí a noite quando o sol baixa fica escuro né alguns carros o primeiro dono volta é acende umas luzes tá eu tava gravando ali embaixo com o doginho zumbi o doginho zumbi ele tem um motor que não é o motor dele e o final da numeração é meia 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 eu vi eu vi esse vídeo então ele ligou a cárcia sozinho né hoje eu tava lá mexendo nele ligou o compressor sozinho fenômenos paranormais mas o dono podia vir pelo menos pra arrumar o carro né pelo menos ele gosta de curtir ainda mais aqueles que a gente tirou da beira do vale da morte é que o dono não era muito cuidadoso não os meninos estavam montando a mesa lá eu tô aqui curtindo muito bom muito bom muito bom bom eu vou fazer esse segmento aqui pra me retratar eu falei que era uma gambiarra mas não é o negócio é profisso aqui ó nem o nem o flow tem um negócio desse aqui não o flow com certeza não tem um negócio desse você pode ficar tranquilo mas a gente vai fazer perguntas com o Nexo ele no flow nem sempre tem o Leandro eu tive o impulso de assistir no caminho mas eu falei não eu prefiro surpresa então fica tranquilo que você vai ter isso vai ter eu só preciso de do que agora não eu preciso de alguma coisa aqui pra apoiar a câmera ah eu tenho um aparador eu tenho um aparador ainda bem que não veio nenhum tripé deixa eu pegar o aparador lá eu vou pegar o tripé não vou pegar o aparador bom vou trabalhando aqui vai ó já pusemos aqui o o ômega 4.1 pro pro Leandro dar uma olhada na na mecânica e vamos que vamos o fogoce está o fogoce está velando a caranguejeira morta aqui ó putz morreu mesmo olha o tamanho da bitela e ela deixou uns restos mortais mas não se preocupe quando dá cria esse bicho dá muito deve estar cheio então acho que é melhor a gente gravar lá em cima viu olha o tamanho disso aqui dá fome ela já está bem morta mesmo só vê se não mancha a pintura do carro eu acho que já era esse aqui eu acho que esse aqui já era mas eu estou com essa tampa porque vai manchar vai corroer o fígado do carro você sabe que um dia o Rafa chegou aqui tinha um tronco viu Paulão pra você ficar bem tranquilo tinha um tronco bem grande assim na porta do galpão de cabo a rabo da porta né o Rafa falou assim meu acho que alguém tentou arrombar quando eu não estava aqui pegou um pedaço de madeira grande né e tentou abrir o portão não conseguiu largou aí ele parou ele tinha um urno na época parou a hora que ele desceu quando ele começou a chegar perto o tronco começou a mexer o tronco começou a ir embora era uma sucurida uns 3, 4 metros tomando sol aqui na porta você quer falar mais algum animal eu tinha uma caixa de vinho lá a Sônia estava limpando meu saiu um escorpião que parecia uma lagosta nossa caramba dessa idade aqui mesmo parecia uma lagosta não aqui só a jararaca a cobra come a cobra come aranha tem a música do Raul Seixas o doge do Raul Seixas está ali vai ficar uma beleza esse vídeo aqui esse é só para mim não só para todo mundo tá certo agora podemos agora não vai cair certeza mais nada mais nada ó nossos tijolos comemorativos olha aí você já tem o seu ó como é que faz o cara pode ser membro tijolão do canal ou pode entrar na loja agbadolatoloja.com.br e comprar um para dar de presente vende na loja agora também não tem mais muitos hein o bom de ser membro é que você pode ganhar mais do que o tijolo ah o membro vem no Badol Experience vai ver a jararaca sucuri a aranha caranguejeira é a vida animal ainda tem os carros ah tem os carros também tem uns carros aqui também bom pessoal terminamos aqui quantas horas deu duas horas duas horas mas não deu nem para começar com as histórias né não dá para ser mais de duas horas é e assim a pena a pena foi que vocês dois que ficaram conversando comigo e não o Paulão né não realmente o Paulão tem muito mais contexto é eu sou jovens da minha idade jovens da minha idade é muito bom foi muito legal claro tem muita coisa para fazer lógico lógico mas foi muito bom foi muito divertido puta vai embora se tivesse uma tacinha de vinho ainda a gente ia ia picar ali um chardonnay geladinho a gente ia longe ainda né 16 anos assim é muito bom muito bom Leandrão você vai ajudar ele a desmontar ou quer ver o ômega puta eu quero ver o ômega vamos ver o ômega então deixa o Fogaça trabalhar deixa o Fogaça trabalhar você acha que você veio aqui para quê? tem que trabalhar meu Leandre já veio com a câmera para o ômega Paulão vendeu muito Mustang também não? não Mustang não o negócio era Chevrolet era Chevrolet Chevrolet esse aqui é um 98 é um dos 100 últimos unidades cara não lembro de cabeça dele esse tem de madeira mas não é faça você mesmo é madeira opa está quase igual o branco está quase igual? quase igual inclusive esse aqui eu aprendi um negócio que eu não sabia que o 9596 tem um sistema de ventoinha e o 9798 tem outro então o 95 não é embreagem banhada a óleo é a viscosa hidrodinâmica não isso aqui que eu falei para você é para retirar o vítima ah tá chama válvula? é para medir a pressão ah como se viu caraca quanta coisa diferente daquele lá olha olha o mangórdica fica fina aqui ó mas ó seca vai pagando cara essa tomada aqui ó dá uma olhada aqui isso aqui tem lá porque olha lá ela vem na caca tá faltando umas coisas lá no outro meia dúzia só um pouquinho só vamos achar um para tirar os pedaços né só aquele negativo que vem aqui ó olha os frioquinhos que bonitinho ficou forte que estava que isso cara que está recerto esse aqui esse terra tem lá essa malha? não se arrancaram e colocaram um fio por isso que está aquele fio gambiarrado lá está um fio direto da bateria ó a gente sai da bateria e vai entrar cá só uma tampa amarelinha cara isso aqui esquece Eu achei engraçado a manta, eu achei engraçado o cara no teu canal lá pedindo pra você colocar uma salsicha Pra ver o poder decepante O cara quer ver cada coisa, se bobear pede pra pôr o dedo O dedo tá no lucro ainda Olha a braguilha aberta aí Putz, olha, mas aquele lá tem uma ventoinha que vai aqui, ó, um motorzinho Pra esse cara É, então, os cara falou que ia pra resfriar o bico Olha esse aqui, eu não tô vendo Olha, essa caixa tá vindo lá, ó Olha, então Olha, ele pega essa mangueira aqui, ó Então, mas ele tem uma diferença nesse sistema de resfriamento de bico Do 9596 pro 9798 Então acho que nem tudo vai servir de referência pra você aí É, porque lá parece que o sistema de resfriar o bico sai daqui É Então é o motorzinho, tudo vai lá É, isso aqui? Vai lá, Leandrão Eu postei pra ele Não, vai lá, lá, lá Ah, você quer gravar? Eu mandei pra ele, eu atendi a presidência da República Com ômega Com ômega Preto Preto O meu era azul marinha Preto e... Leandrão, vai Mandei uma foto pra ele, 12 homens na frente do Palácio do Governo Caramba Vê se que ficou bom Deixa eu ver Ficou cerado, né Ficou cerado É, foi o que a gente conseguiu fazer Eu não gostei muito do volante Mas o reto tá mais ou menos Eu tava procurando o novo de estoque antigo Ah, tá Você fica zoando Tem um inscrito que já falou que vai trazer a bolsa do miolo do volante daquele lá Nova de estoque antigo Você sabe que teve um cara que mandou a bolsa, né Mas a bolsa dele acho que é a única coisa que tá boa, né O carcacento tá parte de fora E a embreagem, essa aqui tá boa também Tá, né Aquele lá tá puro Ah, aquele cara Ó a madeirinha ali, tá Vai dar uma voltinha ali Ah, ele tem antena, cara Tá funcionando? Acho que não Esse é a primeira coisa que tá Ah, ele tem até a telinha atrás É O brake light tá solto É, a velocidade tá solto São aquelas coisas que se autodestroem, né É Ô Paulão, você quer dar minha época aqui, ó É engraçado umas coisas que mudam, né Quando tinha esses 9.8 com essa roda A gente achava lindo Todo mundo queria 9.8 Hoje a molecada não gosta do 9.8 Que acha muito simples Acha a roda feia Quer pôr as rodas dos 9.5 a 9.7 E foi tudo pras Kombi As rodas foi tudo pras Kombi? Eu nunca vi Kombi com essa dele Sério? Nossa, direto Um dia eu tava na Marginal Vi um ômega igualzinho esse aí Mas novo Era aquele jornalista Fernando Calmonda Na nossa época Acho que você não lembra dele Não O cara andando na Marginal Desfilando com um desse Lindo, lindo, lindo Tá bonitão, né O para-choque é alinhado, né O ômega é o absoluto E o para-choque, seu Badola É, o para-choque a gente tem que achar novo Então, o traseiro novo O traseiro paralelo Eu achei na fase de mil Entendi O dianteiro Centronômico Sim A roda tem muita chance Tem Desencorajado com muita coisa Eu não gosto mais daquele Não? A gente fica melhor que aquele Caraca, tio Nossa Não, cara Não tem pressão É Pô, velho Olha que louco Também tá novo 26 mil que o ômega 26 mil que eu tô que falar, né Cara Tá novo Eu tenho um modo de andar e pisar Eu tenho um modo Você viu que... Olha o painel, cara Não tem uma luz Eu sou um consumo instantâneo Ah, mostra lá Até econômico 2.9 Você que reclama aí do seu up É muito animal, né Então, por isso que a gente fala, né Que é o tipo do carro Que a gente quer Dar uma dignidade A gente quer salvar ele Porque não compensa fazer Você vai comprar um ômega muito bom Talvez seja difícil achar um com 28 mil quilômetros Mas tem carro muito bom Que é uma fração do preço Que vai gastar pra fazer aquele carro, né Aquilo que você me falou Que você achou uma mecânica pra vender No preço que você tava pedindo no carro Exatamente Ou seja, o que vai acontecer Ele vai virar a mecânica Vira a sucata Vira a sucata Obrigado Obrigado É alguma coisa ressecada aqui Ah, é Bota a curtirinha A própria lenta dele Tá meio oscilando assim Tá vendo Agora você baixa o vidro Libera pra criança E aí você põe o braço pra fora Meu povo Obrigado 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 A gente ganha pouco Mas se diverte Mas se diverte demais Não é, Chuchu? Tá vazando Tá vazando, né? Então deixa Porque eu acho que começou Ué Tá vendo pingar? Não, vai no chão Aqui, ó Ah, é Não, dá uma volta aí com ele Pode andar rápido? Pode, vai dar uma volta Andando não pinga Saudade do meu É, gostoso, né, esse carro Muito feliz com o ômega Ele é bonito, né Bonito Esse prata Esse prata Esse prata Esse prata Esse prata É bonito, né Em movimento, assim, né Ele embala bonito Ele embala bonito em curva, né Você teve algum três cilindros Eu tenho um três zero Só que automático Então Ele é meio mancão, né De saída, assim Negócio meio de romper o motor Eu falo pra turma, Paulão Que esses carros hoje Pra coleção O legal é a gente comprar eles mecânico Porque vai ser tão impossível A gente ver carro mecânico daqui pra frente, né É verdade Nem ele sai de traseira Não, não sai De nada Não sai Mais fácil pegar fogo Do que sair de traseira É, isso eu tô com A suspensão A suspensão traseira dele É como se fosse uma dianteira Sim Uma dianteira atrás É É, sorbanola eu vou falar, hein Gostei Eu acho que tá um pouco diferente daqui Mas não tá muito Mas a essência é a mesma É A alma é a mesma A essência é a mesma O cheirinho da gasolina É isso É isso Cara Top Legal, né Muito bom O que nós vamos fazer hoje aí Só pra gravar nos meus bastidores aqui Já fizemos o Lasanha Cast Lasanha Cast Agora vamos dar uma voltinha com os carrinhos aí Você vai dar uma volta nos carros Eu vou encerrar o meu aqui Depois eu vou trabalhar um pouco Aproveitar a mesa lá Depois mais tarde E vou deixar vocês filmando aí, cara Tá bom Beleza? Então é isso, pessoal Quis trazer os bastidores aí do Lasanha Cast Agradecer o Fogaça Não imagina Eu que agradeço Agradecer o Leandro Eu que agradeço Agradecer o Paulão Por me representar Paulão Caramba Inscreva-se no canal Sejam membros do canal Aquela história toda que vocês sabem Até a próxima Valeu Vou fechar com 406 em sua homenagem Nossa